O robô H1 da China voltou a atacar humanos. Ele já havia agredido em um evento anterior, e agora, após treinos em artes marciais, atacou novamente durante testes. Com força extrema, reflexos rápidos e sensores 360 graus, deixar cada vez mais perigoso. O protoclone da Clone Robotics recebeu uma atualização que o torna quase idêntico ao ser humano. Com mil músculos artificiais controlados pneumaticamente e 500 sensores no corpo, ele agora pode mover braços e pernas com uma naturalidade assustadora. Elon Musk revelou que as restrições da China sobre imãs de terras raras estão afetando diretamente a produção dos robôs humanoides Optimus. A Tesla agora depende da autorização de Pequim para continuar com sua produção. McMuntry, um super carro elétrico que está quebrando todos os limites da física. Ele literalmente consegue andar no teto de cabeça para baixo. Equipado com turbinas elétricas que geram mais de 2.000 kg de força descendente, ele fica colado a qualquer superfície. E neurocientistas estão criando próteses focais que transformam ondas cerebrais em fala. Em um avanço impressionante, uma mulher tretaplética que não falava há 18 anos conseguiu recriar sua voz usando apenas seus sinais cerebrais. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Após a vinheta! Para o família, eu sou o GF Swim e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. E se quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Além de ajudar o conteúdo a crescer, seu apoio é essencial para manter nossa comunidade forte e engajada. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. O que você faria se de repente se deparasse com um robô que se move como um ser humano de verdade? Pois é, a Clone Robotics acaba de apresentar a atualização do Protoclone, e o que antes já impressionava, agora beira o assustador. Se prepare porque hoje você vai descobrir como a tecnologia deu um salto gigantesco e porque muita gente já estar desconfiada desse avanço. O Protoclone foi atualizado para ter mil músculos artificiais, desenvolvidos pela própria Clone Robotics com a tecnologia Myofiber. Esses músculos são controlados pneumaticamente e se comportam quase como os nossos. Eles contraem, relaxam e dão ao rubor uma liberdade de movimento que poucas máquinas do mundo conseguiram até hoje. Além disso, o esqueleto do Protoclone foi aprimorado com 206 ossos, o mesmo número de ossos do corpo humano. E se isso já não fosse impressionante o bastante, eles instalaram 500 sensores de um corpo inteiro, garantindo que o robô tenha uma percepção precisa dos próprios movimentos. Em vídeos divulgados pela empresa, o Protoclone aparece pendurado no teto, demonstrando o que consegue fazer. Flexiona os dedos com uma naturalidade assustadora, movimenta braços e pernas como se estivesse se alongando, e ainda simula movimentos musculares, tão realistas que confundem qualquer um. Por enquanto, ele continua usando uma máscara preta no rosto, mas a Clone Robotics deixou claro, eles estão trabalhando para que androides como o Protoclone sejam comuns em casas, hospitais e empresas, realizando tarefas do dia a dia, com o objetivo criar uma força de trabalho feito de androides realistas, capazes de interagir com humanos sem causarem estranhamento. Com essa atualização, o Protoclone se tornou um dos projetos mais avançados no mundo da robótica humanoide, superando muita expectativa e gerando também muito debate. Até onde é seguro deixar que robôs sejam tão parecidos conosco? A atualização do Protoclone mostra que além de tecnologia, o humanoide está ficando cada vez mais tênue. Se antes parecia coisa de filme e ficção, agora é realidade batendo na nossa porta. E você, acha que androides como o Protoclone vão facilitar a nossa vida ou vão trazer problemas que a gente ainda nem consegue imaginar? Quero saber sua opinião aí nos comentários. Quer transformar o YouTube em uma fonte de renda e abrir novas portas para oportunidades lucrativas? Descubra como expandir seus negócios e gerar múltiplos ganhos. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. E comece agora mesmo a construir o seu canal de sucesso. Imagine um carro tão insano que ele consegue andar de ponta a cabeça, como se estivesse desafiando a gravidade. Parece ficção científica, mas não é. A McMunitry simplesmente jogou as regras da física pela janela com a Spear Pure V-P1, um supercarro elétrico que não só sobe paredes, como pode andar no teto. E isso é só o começo dessa história absurda. O segredo por trás dessa façanha são as turbinas elétricas instaladas no carro, que criam mais de 2 mil quilos de força descendente. É como se o Spear Pure V fosse literalmente sugado para o chão, mesmo parado. Esses ventiladores viram impressionantes 23 mil rotações por minuto, impulsionando o ar para trás e criando uma aderência tão absurda que o carro fica colado em qualquer superfície, até de ponta-cabeça. E a McMunitry provou que isso não é papo de marketing. Eles colocaram o Spear no suporte rotativo, viraram o carro de cabeça para baixo com o piloto dentro e ele simplesmente continuou funcionando normalmente. É exatamente isso que você ouviu, o carro estava de ponta-cabeça operando sem a menor dificuldade. A McMunitry não criou só um carro rápido, criou uma máquina que muda tudo o que a gente conhecia sobre desempenho, aderência e até mesmo as leis da física. Agora me diz aí, se você pudesse pilotar o Spear de ponta-cabeça, em qual lugar insano você gostaria de fazer isso? Deixa aí nos comentários, porque eu quero muito ver até onde vai a imaginação de vocês. A Tesla acaba de encarar um problema sério que pode travar o futuro dos seus robôs humanoides Optimus. Tudo por causa de novas restrições da China, que agora estão ameaçando diretamente a produção desses androides super avançados. Se liga porque hoje a gente vai entender o que está acontecendo, porque Elon Musk está tão preocupado e o que isso pode significar para o futuro da tecnologia mundial. Durante uma teleconferência de resultados, Elon Musk revelou que a produção dos robôs Optimus da Tesla foi afetada pelas novas restrições comerciais da China sobre imãs de terras raras. Esses imãs são componentes essenciais para os robôs, e agora a Tesla precisa de aprovação especial de Pequim para continuar acessando esses materiais. O problema é que, no começo do mês, a China impôs novos controles de exportação sobre sete elementos críticos, como a resposta às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Isso aumentou o risco de uma escassez global de terras raras, colocando em alerta todo o mercado tecnológico. Segundo Elon Musk, a China quer garantir que esses imãs não vão ser usados para fins militares. E ele já deixou claro, os Optimus são apenas robôs humanoides civis, sem nenhuma aplicação militar. Mesmo assim, a Tesla agora depende dessa autorização para continuar com seus planos, e o impacto pode ser enorme. Musk já tinha projetado a produção de cerca de 5 mil unidades do Optimus aí neste ano, com milhares de robôs sendo implantados nas fábricas da Tesla. A situação é ainda mais delicada porque a China domina a maior parte do mercado global de terras raras. E enquanto os Estados Unidos ainda não estão preparados para suprir essa demanda, outras empresas chinesas, como a Unitry Robotics e a Agibot, já estão se preparando para produzir robôs humanoides em massa, podendo deixar a Tesla para trás. Apesar do Optimus de Musk, que afirma que a Tesla ainda está à frente da concorrência, os analistas alertam. Essa disputa pode mudar tudo e dar uma vantagem perigosa para os concorrentes chineses. Além disso, a Tesla já enfrenta dificuldades no seu principal negócio de veículos elétricos, com as ações caindo cerca de 37% no acúmulo do ano. Ou seja, a pressão nunca foi tão grande. Com restrições cada vez mais pesadas, concorrência acirrada e incertezas no mercado, a Tesla está entrando numa verdadeira corrida contra o tempo. Será que a empresa vai conseguir manter a liderança no desenvolvimento de robôs humanoides, ou a China vai virar o novo centro mundial dessa tecnologia? E aí, o que você acha? Será que o Optimus ainda vai revolucionar o mundo, ou vamos ver os robôs chineses dominando no mercado? Comenta aí embaixo. Quero saber a tua opinião. Imagine não conseguir falar durante 18 anos e, de repente, recuperar a sua voz apenas pensando nas palavras. Pois é exatamente isso que estará acontecendo. Neurocientistas já estão correndo contra o tempo para transformar ondas cerebrais em fala real. E o que parecia ficção científica, está se tornando realidade diante dos nossos olhos. Pesquisadores das universidades da Califórnia e empresas como a Precision Neuroscience estão desenvolvendo neuropróteses locais e combinam implantes cerebrais com inteligência artificial de última geração. A missão? Dar uma nova voz a quem perdeu a capacidade de falar. Edward Chang, da Universidade da Califórnia em São Francisco, revelou que o grande objetivo é tornar a fala artificial tão natural quanto uma conversa entre amigos. E os avanços são impressionantes. Graças a algoritmos de inteligência artificial cada vez mais rápidos, os cientistas conseguiram reduzir o atraso entre pensamento e fala para apenas um único segundo. Quase tão rápido quanto a fala normal, que leva de 100 a 200 milissegundos. Em um estudo recente publicado na Nature Neuroscience, uma mulher com tetaplegia que não conseguia falar há quase duas décadas, treinou uma rede neural tentando silenciosamente dizer frases com mais de mil palavras diferentes. O resultado? Sua voz foi recriada transmitindo seus sinais cerebrais para um modelo de síntese de fala. Com isso, ela conseguiu atingir uma velocidade de 47 palavras por minuto, cerca de um terço da velocidade de uma conversa normal. Eu sei que pode parecer pouco, mas pense bem, é um salto gigantesco para quem não podia pronunciar uma única palavra. Se as aplicações são enormes, pessoas que perderam a fala devido a AV6, paralisia cerebral e até autismo poderiam ser beneficiadas de um futuro próximo. As empresas também estão de olhos nessa revolução. A Precision Neuroscience está captando sinais cerebrais com alta resolução e acaba de receber autorização para deixar seus sensores implantados por até 30 dias, o que deve criar o maior banco de dados de atividade cerebral de alta definição do mundo. O próximo desafio? Miniaturizar os componentes para implantar esses sistemas de forma permanente no corpo humano. Enquanto isso, a Neuralink do Elon Musk foca em outra área. Permitir que pessoas controlem computadores diretamente com o cérebro. Mas a corrida para transformar pensamentos em palavras é outra batalha e achar cada vez mais acirrada. Ainda assim, existem barreiras enormes. Cada paciente precisa de horas e mais horas de treinamento para o sistema aprender a interpretar seus sinais cerebrais. Estamos testemunhando um dos maiores saltos da história entre o que pensamos e o que conseguimos expressar. Mas será que estamos prontos para um mundo onde os nossos pensamentos podem ser lidos, falados e talvez um dia até compartilhados? E agora eu quero saber, você confiaria em uma tecnologia capaz de transformar seus pensamentos em fala? Ou isso te assusta? Me conta aí nos comentários. Vamos conversar sobre esse futuro que já está batendo na nossa porta. Imagina estar trabalhando tranquilamente com um robô de última geração. De repente, ele se vira contra você. Não é ficção científica, não é um trailer de filme. Aconteceu de verdade. Na China, um robô humanoide da Unitary, o H1, que já está sendo treinado com movimentos de Kung Fu, se descontrolou durante um teste e partiu para cima de um engenheiro. E pasme, esse mesmo robô, esse mesmo modelo, já havia atacado outra pessoa em um evento de rua recentemente. Isso levanta uma pergunta assustadora. Será que estamos brincando com fogo ao criar máquinas tão poderosas e cada vez mais parecidas conosco? O robô em questão é o Unitary H1, considerado o primeiro robô humanoide de uso geral em tamanho real da China e com um nível de potência e mobilidade que deixa muita gente desconfortável. Ele tem cerca de 1,80m de altura, pesa 47 kg e se move mais de 3 m por segundo, com potência para ultrapassar os 5 m e possui detecção de profundidade 360 graus com sensores lidar 3D e câmeras de profundidade. Ou seja, ele enxerga o ambiente ao redor com mais precisão do que muitos humanos. Mas o que aconteceu exatamente? Durante testes realizados na China, o robô H1 começou a se mover de forma caótica, agitando os braços e pernas descontroladamente, o que acabou derrubando o computador que o controlava. Na prática, isso gerou uma cena chocante. O robô parecia estar atacando um dos engenheiros responsáveis por sua supervisão. Os especialistas explicaram que o robô teria interpretado o modo de suspensão como uma queda e, por isso, ativou um sistema automático de correção de postura. Mas, na prática, parecia uma tentativa violenta de agressão. E essa não foi a primeira vez. Recentemente, outro H1 também se envolveu em um incidente em um evento público. Durante uma apresentação, ele se moviu de forma abrupta e atingiu uma pessoa que assistia a demonstração. Coincidência? Falha técnica? Ou um sinal de que estamos cruzando um limite perigoso com esses protótipos de inteligência artificial? E tem mais! O Unitry H1 está sendo treinado com movimentos de artes marciais, como Kung Fu, sendo capaz de executar golpes complexos, esquivar, bloquear e até aplicar ataques que, se fossem um ser humano protegido, poderiam causar ferimentos graves. A empresa Unitry já anunciou que pretende colocá-lo em combates simulados contra outros robôs, como se fosse um campeonato de artes marciais. Então a pergunta que fica é, estamos realmente prontos para conviver com robôs humanoides que já aprendem a lutar, correm mais que humanos e tem força para nos derrubar com um único golpe? Você acha que esses avanços são um caminho natural da tecnologia ou um risco mal calculado que pode escapar do nosso controle? Comenta aqui embaixo e quero saber sua opinião sincera sobre o que está acontecendo. Você teria coragem de ficar sozinho em uma sala com um robô desses? Deixe a sua opinião nos comentários! Já imaginou se os trens, além de se locomover, também gerassem energia enquanto viajam? Pois saibam que essa inovação já é realidade. A primeira usina solar removível do mundo acaba de ser instalada em linhas ferroviárias ativas na Suíça. E o melhor, ela já está gerando eletricidade de forma impressionante. Como será que isso vai impactar o futuro da mobilidade e da energia renovável? Fique com a gente para entender tudo sobre essa tecnologia revolucionária que pode mudar a maneira como vemos o transporte e a produção de energia. A inovação vem de uma empresa suíça chamada Sunways, que criou uma instalação solar única, montada diretamente sobre os trilhos de uma linha ferroviária ativa. Composta por 48 painéis solares de 385 watts, essa usina foi projetada para gerar 16 milhões megawatts de energia por ano. O que é mais interessante é que essa eletricidade não vai ser apenas armazenada, ela será alimentada diretamente na rede pública, ajudando a suprir as necessidades da comunidade local. A tecnologia por trás dessa usina solar é inovadora. A instalação foi feita de maneira rápida e eficiente, graças a um trem especializado que com a ajuda de uma máquina custará quase mil metros de painéis solares em poucas horas. Mas claro que nem tudo são flores, existem desafios a serem superados, como o impacto da sujeira pesada e o estresse mecânico causado pela passagem dos trens. Esses fatores podem reduzir a vida útil dos painéis, no entanto, a empresa está realizando testes contínuos para garantir a durabilidade e eficiência da instalação a longo prazo. Além disso, o potencial de expansão dessa ideia é enorme. Se esse modelo for um sucesso, a Sunways pretende instalar essa tecnologia em 5 mil quilômetros de ferrovias na Suíça, o que permitiria a instalação de até 2,5 milhões de painéis solares. E não para por aí. A empresa já tem planos de expandir para outros países, incluindo a Alemanha, Áustria, Itália, Estados Unidos e até a Ásia. Essa usina solar nos trilhos pode ser um ponto de partida para uma revolução energética no transporte ferroviário. Imaginem trens autossustentáveis gerando sua própria energia enquanto viajam, sem depender de fontes externas. A tecnologia está avançando de forma surpreendente e o que parecia impossível está se tornando realidade. Agora queremos saber de você. Você acha que esse tipo de tecnologia tem potencial para ser implantada em outros tipos de transporte, como ônibus ou até mesmo caminhões? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre o futuro da energia e mobilidade sustentável. E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. E se quiser fortalecer ainda mais, considere enfiar um SuperTanks. Além de apoiar diretamente o canal, seu gesto valoriza o trabalho que a gente faz aqui e ajuda o conteúdo a chegar ainda mais longe. Na sua tela tem dois vídeos recomendados, um aqui do canal principal e outro do nosso canal de cortes, notícias diretas ao ponto. Escolha um e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.